. 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 O último jogador está na capital. É só você, relaxa. Você consegue quebrar o lobe, você acha? Eu consigo, hein? Tô demais. Eu vou fazer uma estupidez aqui. Ropes, é isso aí. Spike down A. Ah, ia pegar o cara pegando um orb. Pental. Jumento, você é tão bom, mas... Eu sabia que ia acabar. Mas o que eu ia fazer? Eu estava os dois comendo bomba. Eu pensei... Mano, vou pegar aquela vandal na caverna, mano. Ah, mano, essa comp, cara. Avança na metal aqui mesmo. Tá avançando. Tá liberado, pode avançar. Bora, c****. Nossa, que nojo. Sem querer, sem querer. Tá lagado. É BRB, relaxa, dá o beck. Aqui. Não tem nome de nenhum pixel na p**** da brilha. Tá derrubando o beck. Tá derrubando o beck. Tá derrubando o beck. É f*** pra tá meia, pessoal. Deito. Ele tá rushando o beck. Ele tá rushando o beck. Não é competente. Que isso? Não consigo matar essa reina, velho. Acho que eu já morri mais oito vezes pra ela. Morri em cinco. Mas na minha cabeça eu morri mais oito. Cuidado. Cuidado. Esse jogo tá... Tá parecendo ser a nossa primeira derrota. É a, é a, é a. Vocês chamam o que tá ganhando? Escuta. Escuta. O que é isso? Oh, ninguém morri. F***. 120, 80, 80. Aguindo ao fundo. Eles estão todos lá. Um inimigo restante. Ela estava meio. Ah, é você, p***. Eu tava meio... Tava meio... Meio meio, p***. Tá surdo? 120, tá com medo? Tá com medo, Asquinhas? P***. P***. Para de botar a pressão. Tá botando pressão. Parece aquela icebox lá. P***. Tem pra nós. P***. Um momento. Fique cuidado. 1B, 1B. Vamos lá? Vamos lá. Tá chegando o vento aí, Mobba? Parece que tá nevando aqui dentro da sala. Ou o flashback. Quem foi o... Quem que abriu essa janela? Eu pedi pra abrir a janela, mano. Sabia que tava esse filtro aí. Sabia que tava frio, mano. De manhã, tarde. Ele tava sem f***. Tchoway, dogging? Oh, yes. P***. P***. She's mid? Yep, she was mid. He could be on B-side as well. Maybe in CT spawn. I don't know. Welcome to my world. Spike planted. Sky low, Sky. Sky low. I see her. Oh. Oh! Right side. Why can't it? Passy, no timing. Oh, it wasn't lucky. Oh, one stairs. Oh, right side, right side, right side! Oh, f***. That f***. Que parede velha é essa mano E a Aspinha ta correndo de mim? Ah dei 101 no Jett 101 na Jett, traz o bomb na esquerda De Marshall 101 na Reina também Ninguém morre Os caras são um mundo também mano Para de comunicar Nem comunicar Um inimigo resta Quem foi? Ah Reina até ficar Oh f*** Meu Deus Oh David você tá com 10 de ping F*** o David Não ele tava fazendo propósito O teclado dele tava funcionando só que ele parou de andar Certeza Oh David Ah não, não, não Não, não, bora aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, nós podemos fazer isso Mano, olha o David ali atirando Deploying drone Ah não Ah não, 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 não Ninguém foi pra direita, eu vou, mano O David tá sem teclado ainda Um inimigo resta Vou parar o teclado dele então Matou o David Quer um? Vem! Ah A gente tem que aguentar até o David voltar Tô sentindo quando o David voltar, ele vai voltar um monstro Vai dar bom o monstro Cidê A gente tem que aguentar até o David voltar Onde eles são? Tô sentindo Ah é Um inimigo resta Um inimigo resta Um inimigo resta Vamos, David voltou Você voltou, David? Um inimigo resta Um inimigo resta Um inimigo resta Um inimigo resta Ah Um inimigo resta 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 Uh Vai filho da Pacer você também Diga, mas vamos Vai Rena Vai Rena O Xambinho foi rolado pela ult, BR O que é isso? O que é isso? Double dice Dime-me os balas Um inimigo restante Se quiser jogar, vamos jogar Eu tenho ele, pessoal! O que é isso? Ok, não tem 74 Tchau, tchau Eles ganham Eles ganham Deve tentar afundar na economia Cara, preciso fazer aula de inglês É isso Pelo menos você entende, né? Cara, com aquele bridge lá, ele pingou sete vezes no mapa dizendo que era a minha parede E pingou sete pings diferentes Fazer a menor ideia, né? Mas eu entendi que ele queria a minha parede pra passar Não esperava ainda não O importante é que temos saúde, né? É, então, o importante é que a gente tá no Master É mesmo, cara Posso ter chegado aqui e não saber falar inglês? Eu espero que eu cheguei aqui É isso, mano Não precisa saber mais nada Você não quer guerra com ninguém, não quer? Calma aí, galera, como é? Liga, liga, liga o bagulho Ok, vamos Vamos Ai, que grande de... de Tortos! O que é o outro? É isso É isso É o mesmo Jesus Não, não É isso Eu tenho um Não é isso É isso É isso É isso Vão, viva, mano! Vão, viva! Vai, cara! 10 minutos de luz! O que?! Você matou, você pula! É sé. É sé! Eu tô rolando, galera, cheio! Sai, sai Alex! eu vou voar não se mexa comigo tá f*** acontecendo tá f*** acontecendo eu estou flacendo CT para você, ok? não, não, não ok receba receba, mano olha onde está o melhete ah não, ah não que que você está fazendo que que você está fazendo corre, 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 corre todo mundo não é a ver, cara ai, com pinguei tem um medo, cara o cara vai aparecer na minha telha e vai dar tem um? ele sabia, cara sempre ele é bom, cara olha essa veia, cara c*** mano estou mais cego estou ficando cego com o meu print ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus 1v1 situation jesus vai ver ai meu deus não sei, mano eu espero que ele vai não sei, cara ela viu ela? não, oh ai meu deus ai meu deus Ah, ele ganhou a kill. Oh, Jesus! Jesus! Você não vira o Marcelo de um soquinho, ele tá? Receba! Receba! Que flash é essa? Que flash é essa? Eu tava nem um cego, nem um cego! Ahhhh... Ahhhh... Stop! Inimigo no meio! O primeiro Renari. O primeiro Renari. Um flash ainda, um flash já! Flash! 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 Ah não, esse cara é bem engraçado! Realmente, você e esse Birch viraram um só, né cara? Por que? Que f******! Minus 1, 30. 1, 30. Toma! Receba! Nossa, mano. Os FPS estão chorando, cara. Pink! 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 O que? Você acha que isso aqui é um jogo? Aqui nós estamos jogando a vida. É engraçado, porque ele acha que eu posso voar, mano. É engraçado, né cara? Por que você tá rindo? Só eu posso ir. Lá vai, Cassio! Lá vai, Cassio! Lá vai, Cassio! Matou o primo! Matou ele e eu peguei a arma, cara! Mas esse daí não era a race que tinha começado a round pulando lá. Não, cara. Tá louco? Ixi! Achei que estava do outro lado, cara. O lado pelo carrinho, mano. O carrinho me trollou, cara. Eu abri matando muito fácil a Jett. Só que daí eu parei, tá ligado? Eu parei de andar. Aí o pingue parou de funcionar. Parei de ficar. É verdade, cara. É culpa do pingue, mano. Mano, eu churei que eu vi um cara aqui. Churei que eu vi um cara aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ai, calica! Bom dia, galera. Pronto, Aspa, deixa eu jogar agora. Não, mentira, era eu, galera. Era eu. Você viu o cadê dessa race e até parece com a Saber Maka. Tchau, tchau. Tchau, tchau.